Bem, aqui está o resultado da nossa serragem parafinada, vamos fazer o teste dela para ver como é que ela ficou, fazendo um dosador de pólvora também, vamos ver como é que ficou. Vamos ver se ela, vamos ver se ela vai compactar. Que show de bola pessoal, ó, mesma coisa lá do recarga bruta lá, compactou, com certeza vou carregar uns cartuchinhos com essa serragem. Parafinada, tá? Valeu!